Música Após tentar forçar a entrada pelo Salão Branco do Senado, o homem descontrolou-se e usou um pontalete para quebrar a vidraça. O homem foi detido pela polícia do Senado. Para imobilizá-lo, os policiais tiveram que usar armas de choque. Os tasers são considerados equipamento não letal e, segundo a polícia, são apropriados para casos como este. O acusado foi detido e pode ser processado por danos ao patrimônio público. Segundo o Código Penal, a pena para este crime varia de multa a seis meses de prisão.